Ao final da série Star Trek Picard, o showrunner Terry Matalas causou agitação entre os fãs ao expressar sua esperança de continuar contando histórias sobre Star Trek no século XXV, num projeto intitulado por ele de Star Trek Legacy. De pronto, os fãs lançaram uma campanha através de uma petição no Change.org para que Matalas lidere o spin-off proposto. O apoio à petição Legacy cresceu e já ultrapassou a marca de 50 mil assinaturas. Ele minimizou a possibilidade de avançar agora, numa entrevista ao site Variety, mas o entusiasmo de Matalas em vender sua ideia continua. Vários membros do elenco de Picard, incluindo os veteranos de A Nova Geração, deram apoio a uma série spin-off e mostraram esperança com a dimensão que a campanha está tomando. Jonathan Frakes foi questionado a respeito da ideia de um Star Trek Legacy. Se acontecer, Frakes disse que Will Iker poderia se encaixar nesse spin-off, até por conta da filha dele, Controy, poder aparecer, e que assim ele poderia participar da série, assim como dirigir. Jerry Ryan comemorou no Twitter a passagem de 50 mil assinaturas na petição online, dizendo que os fãs são surreais. Todd Stashwick também convocou para mais assinaturas via Twitter, pedindo ajuda para que a série vire realidade. Legacy não está na lista atual ou futura dos projetos Star Trek, e a greve dos roteiristas não parece provável que ocorra tão cedo. Mas nunca é bom duvidar do poder do fandom Tracker, que ajudou a fazer a série de Pyke criar vida. Se você também deseja que o legado de a nova geração continue, assine também a petição no change.org. A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti